Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Gabino Decorados. Se você está chegando aqui agora, esse canal tem vários tours por decorados aqui em São Paulo. Eu vou deixar a playlist completa aqui em cima e sugeridos para vocês irem lá assistir. Os decorados por aqui só acontecem graças à corretora belga. Então se você quiser comprar esse imóvel, é só entrar em contato com ela que ela vai ter o prazer de te ajudar a todos os contatos passando na tela para vocês. Esse apartamento tem 197 metros quadrados, está localizado aqui no Morumbi, bem do lado do shopping Morumbi. Não se assustem com os metros quadrados e falam assim O apartamento tem só 40, 50, 60, não serve para mim porque é muito grande. Serve sim, aqui tem muitas inspirações bem adaptáveis. É um dos decorados que eu achei mais minha cara de inspirador, compraria ele facilmente. Então fica até o final que vale a pena. Chega a te falar e vamos começar. É Nossa Senhora do Conceito Aberto que vocês querem, então é isso que você vai ter. Olha o tamanho dessa sala, todinha aberta. Eu vou começar falando aqui do rack, né, porque senão a gente vai se perder. Eu adorei o estilo desse rack, achei ele super adaptável para a casa de todo mundo. Eu gostei dessa cor, eu gosto dessa madeira mais escura, combinado com o branco. Achei que ficou bem legal e repara que ela colocou umas ripas de madeira. Não tem uma lógica, né amor? Tem um ali, um aqui, aí depois junta uma grande, uma pequena e uma maior. E eu gostei desse estilo, achei que ficou legal, eu curti. Muitos verdinhos porque, né, the green is the new black. Nossa, parece muito de verdade. Incrível, adorei. A gente vem um pouco para casa e a gente já encontra a cozinha totalmente de Conceito Aberto. Ilha, eu sempre sonhei o dia que eu ia encontrar uma cozinha em ilha, Conceito Aberto. Meu Deus. Que demais. Muito irmão da obra, sério. Adoro meu sonho, era encontrar um Conceito Aberto. Eu encontrei, ela é toda clean, toda bonita, do jeito que eu gosto. Esses puxadores, eu acho incrível. Eu amo esses puxadores. Eu adoro esse estilo de armário. Tá vendo que ele é mais fundinho, depois mais grossinho? Eu não sei o nome. Larissa, se você souber, põe o nome pra mim aqui na tela. Enfim, eu acho muito legal. Fez essa combinação com a madeira. Eu tô tipo, meu Deus, é lindo, é lindo, é lindo. Aqui tem uma torre, eu também amo torre. Principalmente porque fica na sua altura o forno, você não precisa ficar abaixando. O micro-ondas também fica na sua altura. Achei genial. Uma coisa que eu nunca tinha visto. Tá vendo que tem essa... Vou chamar de saia. Vou ficar me julgando até umas horas. Eu vou chamar de saia, porque eu tô nesse decorado, eu chamo do que eu quiser. Na verdade, amor, tem uma saia aqui e outra aqui, ó. Tá vendo? Não começa direto da pedra. Ela fez tipo uma sainha mesmo. A única coisa que eu não gostei é que eu acho que fica muito baixo, né? É que eu sou muito alta, então pra mim fica muito baixo. A pedra, ela é silestone, toda branquinha. Depois você encontra o cooktop também ali de cinco bocas. Eu adorei esse espacinho aqui aberto. Não ficou fofo, amor? Pra colocar decoração, colocar um negocinho pra você fazer chá, biscoito. Enfim, achei lindo. E o piso, gente, é tudo igual, tá? Tudo esse estilo marmorizado, tá vendo? Quando sobe aqui pra parede, ó. É a mesma coisa, o mesmo estilo. E ele é um porcelanato e ele é polido. Por quê? Porque ele brilha, ele reflete. Então ele é todinho polido. Saindo da cozinha, a gente já vem pra cá. A gente encontra uma área de serviço pra lá. Eu não vou nem mostrar porque não tem basicamente nada, mas é só uma entradinha, uma área de serviço. Eu vi uma vez uma inspiração, que aqui eles colocaram uma cama também. Aí fechava a porta aqui, aí ficou meio que um quartinho isolado. Achei legal, viu? Quando você quiser receber gente, tem esse quartinho aí. Aí aqui tem essa bancada, todinha branca também, com o mesmo estilo do armário, a mesma coisa. E pro lado de cá, olha aqui, ela colocou Decton. Brilha um pouco mais, você consegue perceber? O branco brilha um pouco mais. Dá pra ver a diferença no vídeo? O branco fica um pouco mais brilhoso. Eu não sei o que é isso, mas eu achei legal. Talvez isso seja estrutural. E aí o que ela fez? Em vez de esconder, ela potencializou o pintor de preto e ficou bem estiloso com essa madeira aqui, com esse visual. E eu acho que deve ser um lugar pra você colocar o exaustor aqui. Por quê? Porque logo aqui tem essa churrasqueirinha. E aqui você coloca o exaustor e já era, já resolveu o problema. Aqui do lado tem um aparadorzinho, que vocês, quanto não estiver usando como aparador, vocês podem colocar umas bebidas, fazer de bar, eu já falei isso outras vezes. Olha que estiloso esse estilo de sacada. Achei muito estilosão. É forte daquele comensão, daquelas gradinhas, né? E aí você pode falar assim, ó, isso aqui é mais estilo industrial. E se você olhar a casa, não tá nada estilo industrial. Então pra você ver como dá pra você brincar com os estilos. Aqui tá a mesa. Olha que interessante. Aqui são duas mesas, tá vendo? Não é uma mesa só. Pode ver que tem até o encontro das duas aqui. Então se você tiver um lugar muito grande, você não quiser mandar fazer porque mesa muito grande tem que ser sobre medida, você consegue colocar duas mesas e juntá-las, como foi o caso daqui que aconteceu. Se vocês repararem, eles juntaram sala com esse espaço de sacada, né? Ficou tudo junto, um espaço amplo, um conceito aberto. Aqui o teto, ó, se vocês repararem, dá pra perceber a marcação da diferença onde era a sala da onde era a sacada. E ficou legal esse degrauzinho diferente. Eu achei que ficou charmoso. Eu particularmente gostei. E aí, um lado assim muito queimado, outro não. Menino Luiz, para tudo. Olha pro chão. O tapete não tá em cima do piso. Tem tipo um buraco e o tapete tá enfiado dentro. É um carpete, né? Menina, que conceitual isso, né? Você viu que babado? Ele dá a volta em tudo. Tá o piso, aí não coloca piso em uma parte, colocou carpete em tudo. Gente, nunca tinha visto isso em My Life. Nossa, muito diferente. E o sofá é daqueles... Quando você integra o espaço, eu acho bem legal. Ele não tem braço e ele faz o encontro entre eles, né? Então dá pra receber a galera tudo aqui conversando. Sofá de ilha. Sofá de ilha. Ó, gostei. Não sei se é esse nome não, mas eu gostei desse nome que você deu. Achei bom. Uma mesinha lateral. Aqui ainda dá pra sentar, né? Mas pra você apoiar a coisa também. Eu achei legal, gente, esse espelho também no meio da sala. Porque ele dá essa amplitude, né? No espaço. E ele não tá tipo, nossa, só espelho. Todo lotado de espelho pra dar aquela amplitude. É um ponto de espelho que você ainda consegue se olhar, tirar foto com os amigos. Vamos lá! Pá! Incrível. Adorei. E olha que legal esse detalhe de decoração. Você pode fazer aí na sua casa. Você só precisa de um cinto e livros. Genial. E tem esse pote de chão também. Nossa, isso a noite deve ficar incrível. Se vocês repararem, ele vai a sacada inteira até o final. Saindo da sala, cozinha, lavanderia, sala de estar, sacada. A gente vai entrar no corredor. E vai ver uma coisa que eu queria muito ter feito na minha casa. Mas eu não tinha pensado em fazer em vidro. Mas eu achei bem legal. Quase uma casa de vidro, um quarto de vidro. Aquele meu quarto do escritório. Lembra, amor? A gente pensou em algum momento como a gente conseguiria deixá-lo integrado e sem integrar. Não tinha pensado em vidro, porque eu acho que vidro suja muito, fica muita marca de dedo. E dá uma judiada. Mas eu queria algo que eu conseguisse deixar o ambiente integrado quando eu quisesse. Mas essa ideia ficou muito legal. E a hora que você não quiser mais que ninguém veja aqui dentro, você consegue ir abaixando a cortina, ó. E aí pronto. Ninguém vê mais o que tá acontecendo aqui. Então fica meio que um quartinho aqui também, o que é bem legal. Olha que legal. O rack, ele sai todinho em volta, sabe? É um quarto pequenininho. Aí conseguiu fazer um mini rackzinho que dá toda a volta. A televisão, ela vem suspensa do teto, descendo e você embute a televisão aqui. O carpete também. Lembra o carpete que vinha lá da sala? Ele seguiu até aqui dentro. Então ele vem desde lá até aqui. Então fica bem confortável. Fica um ambiente bem acolhedor. E ainda tem uma suíte aqui dentro. E é um banheiro mesmo. É nem um lavabo. Tem um lugar pra você tomar banho aqui. Tá, lava o cabelo. Adorei esse revestimento, inclusive. Esse personato é incrível. E é legal que tem essa moretinha, ó. E ele valorizou a moretinha. Colocou espelho na moretinha. Tem espelho nas bancadinhas. Ficou bem legal. E a cuba é uma cuba de apoio. E parece aquela cuba de smile. Parece que ela tá sorrindo pra você. Adorei. E aí 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 Se inscreva. 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 Saímos do banheiro e sim, temos um lavabo aqui também. Gente, olha que espelho mais rico. Além de ser apaixonada por esse espelho, eu também sou apaixonada por esse. É o espelho Adner. Ele vem de lá na Leroy também. Inclusive, eu amo esse espelho redondo que tem essa coisa de cinto e couro, acho incrível. E olha o tamanho dessa bancada, que ela é esculpida. Que linda essa bancada. E aí você vai pro piso, o piso ele tem um rodapé. Olha o tamanho desse rodapé. O Luiz deu o nome de revestimento de um quarto da parede, ele acha que não é um rodapé. E aqui em cima todinho revestido em MDF, ó. Muito show. Achei conceitual. Achei que, ó, esse lavabo aqui, se juntar os dois banheiros da minha casa, não dá esse lavabo. Real oficial. Bom, a gente volta pro corredor, tá cheio de rodapé aqui desse lado enorme, mas segundo o Luiz é um quarto de revestimento na parede. Desse lado aqui tá o revestimento de verdade, aí ele pega a parede inteira. E a gente entra nesse quarto e dá de cara com quem? Segundo o Luiz, com o Chuck. Meu Deus. Não é o Chuck, moça, é o fofão. Eu amo o fofão. Ele é lindo. Nossa, e é cheiroso. Ai, eu amei muito esse quarto. Muito, muito, muito. Ai tem carpete no chão, tanto no chão quanto na parede. Eu acho que essa arquiteta aqui, ela é tia Irmãos da Obra. Porque ela pega o conceito, sabe? Conceito aberto, carpete, carpete no chão, carpete na parede. Quem assiste Irmãos da Obra sabe que eles gostam. Aqui dos lados tem um armário, tá vendo que ele é em vidro, nas duas pontas. E aqui em cima já é um armário fechado. Olha o que tem aqui, Luiz. Você já teve um desse na sua vida? Não. Mano, você não tem na infância! Por que eu descobri que eu deveria ter sido cantora? Como é que é? Eu não sei o que deu errado. Porque eu canto muito bem. Foi aqui, ó. Foi ele que falou, você deveria ser cantora. Você sabe o que eu acho que essa casa tá numa pegada nostálgica? Tem o fofão, tem carpete no chão, tem carpete na parede. Eu acho que ela quer trazer essa memória afetiva na gente. Ai, já me trouxe, já conseguiu. Será essa a intenção? Amei. Aí aqui tem essa cama, que ela é embutida, né, no próprio armário. É bom que ocupa menos espaço, eu acho legal. Desse lado aqui tem o espaço pra pessoa estudar ou trabalhar, se já trabalhar, ou então estudar, se só estudar. Tem essa estantezinha de ferro que eu acho incrível. E aqui embaixo, olha que legal. Fez uma portinha, né? Que imita uma porta, eu acho que nem deve ser uma porta. Ai, é uma gaveta! Que top! Toda com madeira ripada, tá vendo? E essa madeira ripada, ela segue pro outro lado do quarto. Fez a parede todinha aqui, ripadinha. Ainda conseguiu colocar isso, que eu achei bem estiloso. Tem até um boné aqui, amor. Olha esse banheiro. Foca nesse banheiro. Cara, que ideia genial! Você tá vendo que diferente? Tipo, toda em MDF, ela fez um trabalho super diferenciado. Você consegue perceber? Tipo, ali ele pega do começo da bancada. Aí ele sobe, gira. E aqui ele não vai pro começo da bancada. Cara, eu achei incrível. Ó, é nostálgico sim. Olha o que tem aqui, um quadro do ET. Muito show! E agora vira pra mim e para tudo nesse revestimento! Luiz, da onde é esse revestimento? Nossa, amei! Lembrando, gente, se vocês quiserem se inspirar também, lá no blog www.gabigarcia.com.br Tem também fotos dos ambientes pra vocês se inspirarem. É só entrar lá! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos no quarto de solteiro e vamos entrar aqui no quarto de casal. Bom, a gente já tá de cara com esse espelho, que também é nostálgico. Eu tô falando que eles querem trazer essa memória afetiva pra gente. Aqui tem uma parede toda trabalhada com uns frisozinhos, sabe? Na madeira. Eu acho que nem é friso na madeira, sabe? Eu acho que é cortou pedaço de madeira e foi colando, porque isso aqui é parede. E aqui a gente entra. Tem um puta de um guarda-roupa desse lado, mas antes de eu ir pro quarto, vamos conhecer o banheiro. Tem essa cuba que é de chão, tá vendo, amor? A gente vê bastante na casa a cor, né? Essa cuba de chão. Acho ela tão bonita. E eu achei engraçado porque ela é pra frente, tá vendo? Ela é uma de semi-encaixe, só que até o chão. Diferente, né? E aqui colocou ainda uns nichozinhos pra colocar toalha. Gente, isso é bem prático, sabe? Ter um nicho ou aqui, ou embaixo do armário. Principalmente na hora de pegar toalha. Eu falo pelo menos pro meu estilo e pra minha rotina. Quando eu esqueço, só você descer e pegar. Até mesmo o papel higiênico. Enfim, acho que fica bem legal. Aqui, olha que incrível. Colocou um revestimento do lado de fora, que é diferente do que tá na casa inteira. E aqui do lado de dentro, é um revestimento igual. Muito legal, né? E aqui atrás tem tipo um jardinzinho de inverno. Muito gostoso. Vocês vão ver na hora que chegar no quarto, que é tipo uma casa de vidro, gente. Vocês vão ver que incrível, ó. Você tá vendo que é tudo aberto? É tudo de vidro. Olha aí, olha aqui demais! Meu Deus, imagine morar no último andar, assim. Eu tenho medo de altura, mas aí você podia ficar pelada, todo cheio de vidro. E Gabriela, eu moro no andar baixo. Eu queria minha privacidade. Como é que eu faço? Tem um botãozinho aqui, ó. Eu vou apertar. Mano! Isso é outro nível Brasil! Olha isso. Adorei, adorei mesmo. E aí, ainda tem um closet aqui. Sim, você tá achando que é uma porta de um guarda-roupa? Não, isso aqui é a porta da esperança, Brasil. Olha isso! Meu Deus! Eu tenho nem roupa pra colocar nesse tamanho desse lugar. Que sonho de apartamento! Que sonho! Sabe o que eu vou fazer, amor? Vou sumar na cara da sociedade e vou assim, ó. Me jogar numa só. Um, dois, três e... Ai, Jesus! Amado, tô morta! 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 Acabou, gente. Gente, conta pra mim se vocês gostaram desse decorado, o que vocês mais gostaram, o que vocês vão se inspirar nesse decorado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, seu like é muito importante, compartilha com o geral aí e entra no nosso grupo Inspira Decor lá no Facebook. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Pelas minhas contas, essa hora eu tô em Cancun, Brasil! Eu tô aqui? Eu tô lá em Cancun. Vai lá no Instagram e dá essa moral.